O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste? Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se a meu lado muito sofrestes O meu desejo é que viva melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Tens aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus O meu peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se tiveres algum fracasso Creias que ainda lhe posso ajudar Eu só desejo que a vida